O Paraíba de Prêmios trouxe pra nós. Volta aqui todas as semanas trazendo premiações especiais e realizações de sonhos que é o Paraíba de Prêmios. E se você ainda não selou o teu Paraíba de Prêmios do sorteio deste domingo, dia 27 de janeiro, essa é a oportunidade. Com R$ 6,00, olha só as premiações que você pode ganhar neste domingo no sorteio às 9 horas da manhã. Confere só. Se um é bom, dois é melhor ainda. Carros, muito dinheiro e rodadas da sorte é neste domingo. Só no quarto prêmio tem dois gols, que podem ser seus, e uma só vem. Com R$ 4,00 em dinheiro no primeiro prêmio, R$ 5,00 no segundo e R$ 6,00 no terceiro. E vinte rodadas de R$ 500,00. Delisar o seu bilhete com R$ 6,00 e fique na torcida. É isso aí, olha, com apenas R$ 6,00 você pode mudar a sua vida aí de uma vez por todas, sair do aluguel, investir aí, porque você tem no primeiro prêmio R$ 4,00, no segundo R$ 5,00, no terceiro R$ 6,00. No quarto prêmio você tem dois gols esperando por você. E se de repente você não ganhar nas premiações principais, você ainda tem vinte rodadas da sorte, cada rodada da sorte no valor de R$ 500,00. Sorteio, dia 27 de janeiro, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo, aqui pela TV Tambaú. Boa sorte pra todos, é com você, Karine. Muito bem, o recado tá dado. E olha...